A capoeira é uma expressão cultural caracterizada por seus movimentos ágeis e harmoniosos, em ritmo de música e aspectos coreográficos. Na capoeira, os praticantes utilizam mais os movimentos com os pés e a cabeça e menos os movimentos com as mãos. O principal instrumento utilizado na capoeira é o birimbal. É ele que dita o ritmo e o estilo de jogo dando um som característico à capoeira. O birimbal é basicamente constituído de um pedaço de arame, um pedaço de pau e uma cabaça. Os ritmos podem ser bem variados. A capoeira surgiu no Brasil como uma forma de resistência dos escravos trazidos da África na época colonial. Além de ser utilizada para defesa física, a capoeira foi uma forma de resguardar a identidade dos escravos africanos. Principalmente porque ela se consolidou no Quilombo dos Palmares. Passou aí a ser vista como uma prática violenta. Por isso mesmo, a capoeira foi proibida por um longo período, precisamente até 1930, quando o mestre Bimba fez uma apresentação da luta para o então presidente Getúlio Vargas, que a transformou em esporte nacional brasileiro. Atualmente, fala-se em jogo de capoeira, ou em roda de capoeira, pois normalmente os movimentos são apenas simulações de ataque, defesa e esquiva entre dois capoeiristas. O objetivo do jogo é demonstrar superioridade em quesitos como a força, habilidade, autoconfiança e, sobretudo, através do gingado. Gingado é o movimento de todo o corpo de forma ritmada, mantendo o corpo relaxado, deslocando o centro de gravidade do corpo constantemente, e mantendo-se alerta para movimentos de esquiva, ataque e contra-ataque. Existem vários estilos de capoeira, sendo três os principais. Capoeira angola. É a mais antiga, da época da escravidão. Suas principais características são. Os golpes são jogados próximos ao chão, o ritmo musical é mais lento e há muita malícia. Durante a roda, os participantes não batem palmas. Capoeira regional. Mantém a malícia, mais o ritmo musical, e os movimentos são mais rápidos e secos. Acrobacias, são menos utilizadas. Durante a roda, os participantes batem palmas. Capoeira contemporânea. Mais praticado atualmente, esse estilo une algumas características da capoeira angola e regional. A prática da capoeira provoca o aumento da frequência cardíaca, o desenvolvimento muscular, e a queima de gordura e desenvolve força muscular, flexibilidade e resistência física. Sejam bem-vindos ao canal, Planeta Curioso. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal e deixe seu joinha.